E aí, eu sou o Bancid e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, desta vez mais um modzinho aqui, mano, pediram pra eu trazer o mod do Luigi, velho, é estranho, já vou avisando pra vocês, é extremamente roubado, tipo, totalmente quebrado, já vou avisando vocês também, mas eu vou trazer, mano, pra vocês verem como é que funciona, é meio feinho, tá ligado, é só um pixel artzinho aqui, é esse pixel artzinho, quem assistiu o último vídeo, aí de modificar de mods aí, viu, né, mano, último, penúltimo, não sei, é só esse pixel artzinho aqui, é um bagulho estranho, mas beleza, velho, vou trazer pra vocês, porque até é engraçado de ver o tanto que é forte, só antes da gente iniciar o vídeo aqui, apidão, gostaria de pedir o like pra você logo aqui no início, se você não é inscrito, se inscreve pra tá acompanhando todos os vídeos aqui do canal, se você quiser ajudar o canal de mais alguma forma, você pode se tornar membro valores a partir de 2,99, ajuda pra caramba, e se você quiser comprar a rifa aqui do canal, minha ajuda a terminar essa rifa, eu vou entregar o prêmio, pelo amor de Deus, 10 reais cada número, este controle aqui, mais um gift card de 100 reais ou um pix de 100 reais, totalizando esses dois aqui, mano, o gift card ou pix e este controle dá mais ou menos aí uns 450, 500 reais em premiação, mano, então você pode ter a chance aí de gastar 10 real comprando um número e ganhar 450 reais em prêmios, mano, então, sei lá, eu acho interessante, mano, se você puder me ajudar, faltam 45 números, gostaria muito da ajuda de vocês aí, beleza? Só me chamar nas minhas redes sociais, tá aí embaixo, então vamos lá, mano, o que que eu vou fazer? Eu não vou ir em partida normal e tal, porque ele é caro, caramba, então vamos no desafiozinho aqui, mano, este fone meu aqui, ó, ele só fica caindo desse lado, ó, vou ver se vocês conseguem ver, tá vendo? Ele não firma mais, mano, isso está me dando uma agonia gigantesca, alguém, ninguém tem aí um, uma fábrica, um, ninguém conhece uma marca de fone que pode me patrocinar, não, pelo amor de Deus, velho, alô, Fai Fai, me manda um, um, um fonezinho, não aguento mais, está me irritando, vamos lá, velho, vou colocar o desafio aqui, ó, tal, bonitinho, modo hard, tá? Eu vou até mudar o mapa, mano, vamos colocar um mapinha aqui, é, eu quero um mapa bonito, um mapa bonito, esse mapa aqui eu acho lindo, mano, sem zoeira, acho esse mapa muito bonito. Vamos colocar ele aqui, New Game, tá? Então eu coloco da rodada 100, rodada 300, que é o máximo que eu fui até hoje, então é o máximo que ele vai conseguir ir, beleza, mano? Ah, eu não sei se ele enxerga camuflado, mano, eu espero que sim, eu espero que sim, mas ele custa 700, né? Beleza, 700, soltando que ele fica feinho, mano. Então vamos ver como é que ele se sai aqui na rodada 100, ele 0, 0, 0, tá? 0, 0, 0, bonitinho. Mano, é porque ele fica um bagulho tão quebrado, mas tão quebrado, quando ele... Ah, é um bad, né, mano, o bad é lentão mesmo. Ele fica um bagulho tão quebrado quando ele está no último nível, que inclusive custa caro pra caramba, quer ver? Custa 9 milhões 180 mil, por isso até que eu coloquei nesse bagulho aqui. Olha, não dá muito dano, ó, 2 de dano, 2 de daninho só, vamos melhorar. Ó, já melhorou, já deu uma melhoradinha, então vamos colocar aqui ele, vamos colocar esse flame aqui. Mano, ele custa só 430, mano, e dá essa diferença assim colossal, velho, ele dá uma diferença colossal. Eu não sei se ele enxerga balão camuflado, mano, eu espero que sim, porque se não enxergar eu vou ter que mudar de mapa. Ou vou ter que mudar ele de posição aqui, né, eu não sei qual que é o tamanho dele. Ele entra como mágico, então eu posso colocar ele aqui embaixo. Vamos ver, ó, ele não enxerga camuflado, tá? Ele não enxerga camuflado. Então vamos fazer o seguinte, eu tiro isso daqui, coloco, coloco ele aqui. Ah não, o mágico é aqui em cima. Ele é o primário, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo na minha vida? Calma, eu consigo colocar a vilinha aqui, tipo a vilinha bem aqui, ó. Bem aqui, e ele aqui embaixo. Não, né? Claro que não. Vamos colocar ele aqui agora. E vamos colocar ele com scanner radar e velocidade de ataque. Dessa vez, a gente vai ver ele aqui no Lighter Fireballs. Vamos ver, mano, como é que ele vai se sair. Se uma conquista, se uma conquista não, se uma melhoria de 430 já deu aquela diferença, imagina uma de 1080, né, mano? Aí vocês vão ver a conquista de 9 milhão, mano. É um negócio surreal, velho. É surreal, sério mesmo. Tá, beleza, mano. Já vimos como é que é, então a gente já vem aqui. 1, 2, 1, 2. Vamos vir agora com Super Thump. Luigi ganha ground pound ataque, mano. Acho que é ataque em área, né? Que seria a descrição aqui pra ele. Seria ataque em área. Ele continua não vendo através das paredes. Eu acho que também vai continuar não vendo, mano. Porque aí não faz muito sentido pra ele ver através das paredes. Mas enfim, né? É o Luigi. Ele pode tudo. Inclusive, o Luigi melhor que Mario. Mano, quem discorda está errado. E quem concorda está certo. Vamos ver, ó. Aqui ele... Ah, calma. Parece que ele tem... Hum... Beleza, calma aí, mano. Vou colocar isso daqui de novo. Deixa eu colocar a vila do meio total, tá ligado? Essa daqui. Que aí eu acho que ele vai conseguir. Que aí eu acho que ele vai conseguir pegar o... O bichinho, tá ligado? Os DDTs. Ele não estava conseguindo estourar os DDTs. Não sei se o ataque dele conta como um ataque de... De explosivo, né? Ou um ataque normal que não estoura o chungo. Então eu acho que agora vai ficar melhor um pouquinho, mano. Vamos ver. Na hora que ele entrar aqui no alcance... É, agora fica melhor, ó. Tá ruimzinho ainda. O tiro persegue e tal. Não tem muita perfuração, mano. Então, ainda não deu. A gente vai vir aqui. Opa. Deixa eu colocar ele bem aqui em cima, assim. Vamos de vila. Isso. Agora a gente já vai para o Shockwaves, tá, mano? Isso daqui, ele já começa a ficar cabulosamente cabuloso. Mano, 9.180.000, mano. É um bagulho muito caro. Mas vocês vão entender por que que é caro, mano. Inclusive, eu vou até mostrar depois na rodada 200 e na rodada 300 também. Mano, é ridículo, velho. É ridículo. É totalmente ridículo, ó. Vamos ver esse aqui como é que vai se sair. Ó, agora ele já ataca bem mais rápido. Ó, já consegui me passar da rodada sem... Não porque os outros bichinhos são rápidos, mano. Beleza. Eu acho que o mapa está prejudicando essa gameplay aqui, mano. Calma aí. Vamos colocar um mapinha mais de boa aqui. Aquele mapa é mais bonito. Vamos colocar no Troncos aqui mesmo. Vamos vir aqui em New Game. Já vou direto para o último, tá? Já vou avisando para vocês que eu vou direto para o último. Consegui colocar ele na água? Ele também não, né, pô? Ó, já vamos ver aqui, ó. Um, dois, três. Já vamos colocar uma... Uma vila aqui para ele ver camufletos. Estourar qualquer tipo de balão. Quatro. Ó, na hora que vier o badge aqui, mano, vocês vão ver. Olha o dano dele aqui em cima. Trinta mil, tá? Trinta mil aqui no badge. Tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. Ó, ele já não tem muita perfuração e a gente está vendo, né? E se a gente fizer isso daqui? O que vocês acham disso aqui? Olha o alcance dele, tá? Olha o alcance dele aqui, ó. Vai até aqui em cima. Mano, é ridículo. Olha o tanto de dano que ele dá, velho. Mano, rodada 102. Vou fazer o seguinte. Vamos vir aqui e trocar. Ah, eu vou começar na rodada 200. Vamos começar na rodada 200, tá? New game. Mais uma vez. Vamos lá. Já vou colocar aqui. Para ele ver tudo. Essa aqui é a rodada 200, tá? Só para avisar mesmo. Acabou já a rodada. Vocês sabem o que vem na rodada 200, né, mano? Um balão, um badge fortificado. Acho que vem dois badge fortificados, né, mano? Que tem vida para caramba. Olha o dano dele aqui, mano. É um bagulho assim que não faz sentido. Eu sei, tipo, é caro. Nove milhões é muita grana. É muita grana. Mas na minha cabeça não faz sentido ser algo tão forte assim, mano. Olha isso. Sei lá, é esquisito, mano. É totalmente esquisito. Vamos fazer um teste aqui de dano. Num mapa. Pode ser num game video mesmo, mano. Vamos vir aqui no standard. Não, não é standard não, pô. É no sandbox. Eu quero testar contra aquele balãozinho transparente. Eu falei que o balão era invencível em um vídeo aí. A galera, ah, mas não é invencível. O druida estoura ele. Mano, é invencível para a maioria. Tá bom assim para vocês agora? Ó, vamos colocar isso daqui. Colocar só aqui para... Para ter certeza, mano. Ó, esse aqui... Zero o dano dele, tá? Ah, ele estoura. Ele estoura o balão... O balão transparente ele estoura, pô. Meu Deus, mano. O bagulho estoura o balão transparente, velho. Tá, vamos colocar aqui a rodada 300, mano. Para vocês verem. Não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Vou colocar isso aqui. Um bad fortificado. Da rodada 300, mano. Por que, cara? Se vocês fizeram um bagulho assim, é totalmente quebrado, totalmente ridículo, mano. Mas, guys, então é isso que eu queria mostrar para vocês aqui, mano. Eu achei muito... É legal, velho, mas... Sei lá, tipo... É o bagulho que chega a ser tão forte, tão forte que fica sem graça, mano. Eu confesso. Vocês falam aí que o dobro do dinheiro deixa o jogo sem graça? Isso daqui deixa o jogo sem graça. Isso é porque eu não coloquei isso daqui ainda nele, ó. Eu poderia colocar isso aqui nele ainda. Aí, meu amigo. Aqui, acabou, tá? Eu posso... Ó, já sei. 30. Colocar 30 aqui. Para travar o jogo. Um, dois, seis. Mano. Qual que é o estouro dele aqui? Olha o estouro dele subindo lá em cima. Ridículo, mano. Ridículo, ridículo. Mas, guys, então é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Deixe nos comentários o que você achou desse mod, mano. Muito provavelmente a galera... Assim, nossa, legal. Mas, putz, que quebrado, mano. Fica muito sem graça. Porque eu concordo plenamente com vocês, beleza? Então, deixe nos comentários. Quero saber o seu opinião. Deixe seu like, seu comentário para ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreve se não for inscrito. Compra a rifa se você puder e quiser me ajudar. E muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, até a próxima. Fui.